Vem em mim, garcinha caindo. Rapaz, não. O que é isso daqui? Camarra pra você. Tuco. Não, peixe do outro, não trairão rapaz, olha lá. Olha o tamanho do trairão. Peixe elétrico, velho. Puta que pariu. Olha o tamanho do peixe elétrico que o homem pegou. Pô, velho, deixa ele aí. Não pode nem encostar ele na canoa. Põe a mão nele, tu nem põe. Pode encostar na canoa não. Pois é, mas pode encostar na canoa não, né? Brincadeira. Não encostei não, derrubo ele ali. Se é 300 por hora, o bicho desse tamanho. Agora fudeu, hein? Não, só corta a linha, ué. Pegar no castor, nem quer buscar aqui pra mim. Rapaz, não leva nenhum choque. Presta ele aqui, deixa eu... Prega, sabe o que eu vi se eu dou com ele? Se não, não pode encostar ele. Você vai fazer o quê? Encostar na praia ali. Deve recolher a sarazinha? E ela vai parar aqui. A cobra do lado. Não, tá sacudida mesmo. Vocês são. Boca batida. Tirando esse anjol da boca dele. Ó, tá saindo. Tô falando que tá saindo. Tô falando que tá saindo. Agora pega ele com o anjol da boca. Tô falando que tá saindo. Agora pega ele com o anjol da boca. Tô falando que tá saindo. Tô falando que tá saindo. Tchau. Tchau. E aí